PTP, candidatos a deputado estadual. Na vida, precisamos defender o amor, a fé, a esperança e a lealdade. Só assim podemos sonhar com um mundo melhor. 14, 140. Confiança se paga com trabalho. Luciano Batista, deputado estadual, 14,400. Valeu. Amigo eleitor, sou Otacílio Barreiros, tenho mais de 40 anos de vida pública. Renovação com experiência. Para deputado estadual, vote 14,500. Sempre ao lado da população, conte comigo, em cima do fato, Gardinale, 14,190. Roque Barbieri, 14,160. Luto pela redução da maioridade penal. Representa a região noroeste do estado, que é Aracatuba. Luto pela liberação do porte de arma no Brasil para os cidadãos de bem.